Gestão ágil, gestão híbrida, quais as tendências para gestão de projetos, gestão de equipes e o futuro do trabalho? Bom, a gente vê cada vez mais, vemos um monte de reportagens sobre novas vagas para profissionais em gerenciamento de projetos. Eu vi um anúncio recentemente da Escola Conquer falando de 87 milhões de vagas para profissionais de gerenciamento de projetos. O PMI faz suas projeções, o Project Management Institute, um monte de organizações. Mas o que a gente pode aprender disso e como que nós podemos nos preparar, seja para essas vagas de gestão de projetos ou para incorporar o aprendizado de gestão de projetos no nosso dia a dia profissional? Bom, em primeiro lugar, o que é a gestão de projetos? A gestão de projetos é a nossa capacidade de dividir coisas maiores em pedaços gerenciáveis para que a gente consiga tirar essas ideias do papel. Você pode estar planejando um evento, você pode estar planejando o desenvolvimento de um novo aplicativo, um novo website, você pode estar planejando a construção de uma fábrica, de uma refinaria, de um aeroporto, enfim. De projetos pequenos, médios, grandes, de todo tipo de complexidade, a gestão de projetos trata disso. E como você deve imaginar, obviamente, temos um espectro muito amplo aqui de projetos, o que significa que nós também temos um monte de metodologias e um monte de ferramentas. Isso tem causado muita confusão no mercado. Será que eu devo usar gestão ágil? Devo utilizar Scrum? Devo utilizar Kanban? Guia PMBOK 7ª edição saiu? Verso 6ª edição? Prince 2? Prince 2? Então, o que acontece é o seguinte, a gente, em vez de ter que buscar certificações e ter que buscar padrões, a gente precisa voltar no que é a disciplina de gestão de projetos e os seus fundamentos. Então, quando você vai começar a estudar marketing, por exemplo, você vai estudar finanças, qualquer área que você for estudar, você não parte direto para uma certificação, né? Você não vai sair ali de não sei nada de marketing e fazer um curso para obter uma certificação de marketing, por exemplo, né? De finanças e assim por diante, né? Tem várias certificações aí de finanças, aquelas CPA 10, CPA 20, o CFA, o CFA aí, uma certificação muito difícil que os colegas de banco e consultoria têm, né? Mas isso tudo envolve o conhecimento da base ali, né? Então, você precisou entender o gerenciamento financeiro, aí a partir desse gerenciamento financeiro que você conhece conceitos de fluxo de caixa, conceitos de amortização, enfim, todos os conceitos ali de investimento e tudo mais que você precisa saber para ser um bom profissional de finanças, aí você pode escolher um caminho, né? Eu quero me especializar em financiamentos, eu quero me especializar em investimentos, enfim, em alguma coisa e vou buscar métodos, padrões específicos para isso e, de repente, certificações neste tema também. A gestão de projetos não é diferente, pessoal. A gestão de projetos, ela também tem fundamentos, né? O fundamento da gestão de projetos está no quê? No valor e benefícios. Então, enquanto você não entender o que é a criação de valor por meio de um empreendimento temporário, enquanto você não entender que o nosso grande foco é a realização de benefícios, ou seja, precisamos entender uma necessidade, um problema, uma oportunidade e aí pesquisar alternativas de solução, utilizando a gestão de projetos de uma forma estruturada. Isso pode ser feito pela gestão ágil de projetos, isso pode ser feito pela gestão tradicional de projetos e aí sim nós vamos poder ter sucesso nesses empreendimentos temporários. Ou seja, desde que o mundo é mundo, se a gente pensar lá na construção das pirâmides, né? Coisas antigastas aí, não existia a disciplina de gerenciamento de projetos, né? Como algo que se ensina aí na graduação, pós-graduações e que tem certificações, né? Mas já existia a gestão do projeto. Por quê? Porque se eu preciso construir uma igreja, preciso construir uma ponte, preciso construir pirâmides, enfim, eu parto de uma determinada necessidade, né? Então qual é a necessidade? Eu quero atingir mais fiéis, por exemplo, ou quero construir um posto de logística ali, quero chegar a outras regiões, esses são objetivos. Objetivos estão relacionados a benefícios, né? Ter um problema a ser resolvido, uma oportunidade a ser aproveitada. Aí eu penso em alternativas, que arquitetura, que coisas que eu posso construir para eu poder atingir aquele objetivo. E aí sim é que eu posso pensar na melhor abordagem ou metodologia de gestão de projetos. Eu posso ter uma abordagem preditiva, em que eu vou fazendo as fases em cascata ali. Posso fazer uma abordagem adaptativa, incremental, utilizando gestão ágil. Posso fazer uma abordagem híbrida, combinando as duas. Como tem vários vídeos aqui no canal, inclusive, né? Se você não sabe o que é gestão ágil, gestão híbrida, gestão tradicional, vai lá numa playlist que tem aqui, que fala exatamente da gestão ágil de projetos, quando usar ágil e quando utilizar tradicional. Esse conjunto de habilidades, ele é fundamental para o seu sucesso profissional. Não importa o que você faça da sua vida, você vai precisar gerenciar projetos. Projetos pessoais, profissionais, voluntários, você vai ter que gerenciar projetos, né? Eu tenho colegas que trabalham mesmo em corretoras, mercado financeiro, e às vezes ligam, poxa, Mário, aqui surgiu agora um projeto que a gente precisa fazer a fusão e aquisição de uma outra empresa, e aí precisa criar o cronograma, precisa criar a IAP, eu não sei nada disso. Você vai ter que fazer. Colegas que são da área de recursos humanos, né? Cuidam de competências, aspectos psicológicos, enfim, uma série de coisas importantíssimas aí da área de recursos humanos, e aí precisa criar um novo plano de capacitações, precisa criar um novo plano de cargos e salários, você vai fazer uma reestruturação da empresa, é projeto. Você que trabalha em contabilidade, vai fazer do diligence de uma empresa, vai fazer auditoria, vai criar um projeto para isso, tem cronograma, tem atividades, tem escopo. Então, em qualquer área, marketing, educação, projetos sociais sem fins lucrativos, projetos de governo, projetos de todos os tipos estão por aí. E as pessoas de qualquer profissão, você que é médico, advogado, enfim, trabalha com médicos, né? Muitos projetos voltados à saúde, hospitalares, farmacêuticos, né? Médicos são diretores de hospitais, diretores de clínicas, estão gerenciando projetos, estão gerenciando portfólios, estão gerenciando CAPEX de investimento, desses hospitais, né? Muitos deles, infelizmente, sem conhecer a metodologia de gestão de projetos e usar uma ferramenta adequada, né? Advogados, escritórios de advocacia que possuem PMOs, existem aqui no Brasil. Então, sim, acho que está para surgir alguma área, né? A agronegócio tem PMO, tem escritório de projetos, está para surgir alguma indústria, alguma área de conhecimento que não use a gestão de projetos. Como falar, marketing, finanças, está em tudo. Não tem nenhuma empresa, nenhuma organização, nem com fins, nem sem fins lucrativos, que não usa marketing, que não usa finanças, que não usa estratégia, que não usa gestão de projetos. E você precisa saber disso, né? A gestão de projetos, ela permite que a gente traga mudanças para as organizações. Ou seja, a gestão de projetos é o que nos leva a atingir objetivos estratégicos. Porque as operações ou a rotina, aquilo que você faz no seu dia a dia, ele não causa transformação na organização. Imagina o seguinte, né? Pensa que você é uma fábrica de bolachas. Aí eu produzo 10 mil bolachas por dia, por exemplo, 10 mil pacotes de bolacha por dia. Se eu continuar mantendo a minha rotina, mesmo a produção, cuidando ali da folha de pagamento, dos insumos, da escala, o que vai acontecer? Eu vou ficar do mesmo tamanho, fazendo as mesmas coisas, né? Se eu quiser crescer, eu preciso de um projeto de marketing, preciso de um projeto de logística, preciso de um projeto de novo produto, nova bolacha, preciso de um projeto de expansão da minha fábrica. Projetos criam coisas novas, criam mudança na organização. E somente essas coisas novas levam a atingimento de objetivos estratégicos. Então, qualquer coisa que você vá fazer na sua organização, que esteja relacionado ao futuro e à mudança e aos objetivos estratégicos, envolve, com toda certeza, projetos. Quando mal gerenciados, a gente não atinge os benefícios, não atinge os objetivos e tem muito desperdício e retrabalho. Então, se você foi implementar um novo sistema de TI e não usou boas práticas, nós vamos ter insucesso no nosso projeto. Você está implementando uma fusão e aquisição, várias dão errado ali por causa de escopo, por causa de cronograma, por causa de coisas relacionadas à gestão de projetos. Então, cada vez mais a gestão de projetos é enxergada como uma habilidade para a vida. Você vai ver isso nos pedidos, nas descrições de cargos. Eu olho muito ali no LinkedIn, às vezes cargos de diretores, cargos de vice-presidentes, cargos de gerentes, colocam, mesmo que em outras palavras, a sua capacidade de tirar ideias do papel, transformar ideias em resultados, pegar aqueles objetivos estratégicos, quebrar eles em pedacinhos menores, mais gerenciáveis, distribuir de uma forma organizada para as pessoas, controlar essa execução para que a gente tenha sucesso, chegue lá no resultado. E isto é gestão de projetos. Eu acho fantástico o fato de que a gente vê isso, inclusive, em áreas como o próprio empreendedorismo. A Camila Farani, que é do Shark Tank, eu vi uma publicação recente dela também no LinkedIn, falando sobre a gestão ágil de projetos. Que o fato de entender de gestão ágil de projetos, de entender de matriz de responsabilidades, de entender de alocação de recursos, de planejamento, é um fator importante para ela investir em uma empresa, investir em uma startup. Porque assim, se a gente está tendo sucesso nos nossos projetos, mas não sabemos porquê, e não temos repetibilidade, não temos consistência, como é que a gente vai poder concluir os nossos projetos no futuro? Então, cada vez mais, é importante que você, de qualquer área, busque conhecimentos em gestão de projetos. Em gestão ágil de projetos, em gestão tradicional de projetos, em gestão híbrida de projetos. Eu recomendo fortemente que você saia desse vídeo aqui, vai lá na playlist de gestão ágil, lá ensina o que é Scrum, o que é Kanban, como você combina os dois para a gestão do seu dia a dia, ou para a gestão de novos projetos, como que você combina uma abordagem tradicional de planejamento, como o Guia PMBOK, como, por exemplo, o Prince 2 ou o Prince 2, e como que você escolhe também diferentes metodologias de projetos, utilizando o modelo Kinefin. Tem uma playlist aqui também, completinha, sobre o Kinefin, que é muito bacana, um framework para você gerenciar pequenos projetos, médios projetos, grandes projetos, projetos complexos, projetos caóticos, projetos complicados. Para cada tipo de projeto, existem boas práticas, existem metodologias, existem abordagens que você pode utilizar. Não esqueça de deixar um comentário aqui nesse vídeo, os comentários ajudam bastante aqui nos nossos vídeos, e é importante também ter o seu feedback, utilizar as ideias. Um grande abraço, e até a próxima.